e hoje no vídeo vou falar alguns alimentos que causam aí queimação azia e refluxo você quer saber quais são esses alimentos então assiste o vídeo até o final olá sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal artrite hematóide muita lenda juntas e eu sou a renata e como é que vocês estão espero que todos estejam super bem com a graça de deus já deixa aquele like dá aquela força comenta bastante para que eu possa ler o seu comentário no final do vídeo se inscreva compartilhe não se esqueça de seguir também as redes sociais do artrite principalmente o grupo do whatsapp que eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo vai lá participar que eu tenho certeza que vocês vão gostar tá bom bom gente alguns alimentos alguns alimentos aí como a cebola a laranja a pimenta ou até mesmo café podem causar azia refluxo ou até mesmo queimação no estômago porque que isso acontece porque devido a presença de alguma substância como a cafeína que consegue irritar a parede do nosso estômago ou relaxar a esfinge do estômago que faz com que o conteúdo gástrico gente consiga voltar para o esôfago então para evitar a queimação é importante evitar incluir alimentos na sua dieta né alimentos que possam te ajudar além de ser recomendado dar preferência para alimentos que não causa irritação no estômago como que os peixes clara de ovo a banana a pera cenoura ou batata doce por exemplo quando os sintomas de azia e queimação são muito frequentes gente é importante que o cebola gastroenterologista para que seja consultado para poder avaliar a necessidade de você iniciar aí um tratamento mais adequado que pode envolver o uso de algum medicamento para diminuir a produção de ácido pelo estômago em relação ao café eu amo café gente eu amo café tá graças a deus não me dá queimação gente o café ele é rico em cafeína que é uma substância o que ela pode provocar a irritação da mucosa do seu estômago e causar aquela sensação de queimação e até mesmo de asia além disso a cafeína acaba aumentando e relaxando é dando aquele relaxamento do esfíncter esofangiano facilitando assim a saída desse conteúdo do estômago para o esôfago acaba piorando então sintomas de refluxo outra bebida que contém cafeína e deve ser evitada especialmente por quem sofre com refluxo é chá preto ou chá mate por exemplo uma boa forma de evitar bebidas com cafeína substitui o café comum pelo descafeinado ou beber chás como chá de gengibre ou de funcho também que além de não conter cafeína tem propriedades calmantes para o estômago também e vai ajudar a reduzir os sintomas também da sua fazia no caso do chocolate que eu sei que muita gente ama chocolate e o chocolate ele é rico em gordura e cafeína que vai estimular muito a produção desse ácido pelo seu estômago além de aumentar o relaxamento da esfinge do esôfago causando que os sintomas de refluxo como sensação de queimação no estômago e garganta e indigestão além disso o chocolate também possui gente a teobrobina mas que que isso gente é uma substância que vai estimular a produção de serotonina pelo seu corpo que é um hormônio associado à sensação de prazer e bem-estar mas que também pode aumentar o relaxamento da da esfinge do esôfiano e causar a piora dos sintomas do refluxo também para evitar os sintomas de azia e queimação ou refluxo recomendo não consumir chocolate com frequência eu sei que ele é tentador mas vamos diminuir né gente até mesmo o chocolate amargo porque ele possui maior quantidade de cafeína e a teobromina também e ele acaba piorando o desconforto no seu estômago em relação a alimentos picantes tá como pimenta daquelas pimenta caiena né seja ela preta ou até mesmo a pimenta do reino a páprica ou pimentão tem na sua composição gente um componente chamado de capsa chama de capsaicina que toma que torna nossa digestão mais lenta fazendo com que os alimentos ele acaba permanecendo durante mais tempo no nosso estômago então acaba provocando um aumento da produção do ácido pelo estômago causando irritação nele e no nosso esôfago e levando ao que as sintomas de refluxo de azia de sensação de queimação e até mesmo de dor no estômago uma boa forma de evitar e consumir alimentos muito picante é fazer uma comida saborosa substituir os picantes por ervas como que manjericão orégano tomilho por exemplo que não vai agredir aí o seu estômago no caso da cebola gente a cebola crua a cebola provavelmente se ela estiver crua ela é um alimento ácido gente que vai provocar o relaxamento da nossa esfinge esofagiana isso mesmo que é um músculo que vai agir como barreira entre o nosso esôfago e nosso estômago e quem se estiver relaxado ele vai facilitar a saída desse ácido do estômago para o nosso esôfago que vai provocar o que os típicos refluxo azia sensação de queimação e pode atingir a garganta e o peito além do estômago além disso a cebola crua apresenta um elevado teor de que frutoligosaricarideus isso mesmo esse trava língua frutoligosaricarideus que é um tipo de fibra que quando é a cebola fermentada pelo nosso sistema digestivo vai aumentar a produção de gases e vai provocar um inchaço e a dor no seu estômago além daqueles arroto horrível frequente que pode piorar os sintomas de refluxo então para consumir a cebola e evitar esses sintomas de azia e queimação e também refluxo pode utilizar a cebola na versão desidratada porque no processo de desidratação a acidez dela vai ser diminuída tá bom no caso das frutas cítricas gente como laranja limão abacaxi ou tangerina kiwi e acerola que são ricas em ácidos que além de aumentar a acidez do nosso estômago relaxa o que o esfinge esofágico que faz com que o ácido do estômago consiga subir para o nosso esôfago e vai piorar os sintomas de azia e queimação uma boa opção para substituir essas frutas ácidas é da preferência para outra gente como que melão melancia maçã e banana que são leves de fácil digestão e que não aumentam as acidez no estômago combinado e também as benditas frituras gente batata frita pastel coxinha são alimentos ricos em gordura que vai estimular essa produção de ácido no seu estômago e a liberação do hormônio da colexistodicinina e aumenta sim o relaxamento aí do nosso esofagiano e da nossa esfinge isso faz com que nosso ácido do estômago ele vai escapar mais facilmente para o esôfago e vai causar refluxo vai causar azia a sensação de queimação além de má digestão e sensação de barriga inchada uma boa forma de evitar o consumo de frituras é preparar os alimentos cozidos grelhados ou assados por exemplo porque vai diminuir a quantidade de gorduras e o risco de causar a pior de o sintoma de refluxo azia ou queimação no seu estômago além das frituras outros alimentos ricos em gorduras também deve ser evitado como que bolos maioneses manteiga sorvete leite integral ou mesmo abacate queijos e nozes tá bom em relação ao tomate isso mesmo gente o tomate ele é os alimentos à base e todo o alimento à base de tomate como molho suco de tomate até mesmo ketchup contém altos níveis de ácido como ácido málico e cítrico que além de irritar o revestimento do estômago vai relaxar os músculos causando azia sensação de queimação e de refluxo infelizmente uma boa forma aí é de substituir o molho de tomate nas refeições é fazer um molho cozinhando duas cenouras grandes ó para substituir o molho de tomate cozinha aí é duas cenouras grandes uma beterraba água e sal e ervas do seu gosto batata no liquidificador e usa nas saladas e nas massas pode ter certeza que você vai amar então é duas cenouras grandes cozidas uma beterraba cozida coloca sal e a erva que você gosta seja cebolinha enfim escolha a erva que você gosta batatulificador você pode ter certeza que você vai amar gente outra coisa bebidas alcoólicas isso mesmo o álcool presente nas bebidas alcoólicas como cerveja vinho até mesmo isso que é rapidamente absorvido pelo sistema digestivo após o que uma ingestão e pode provocar irritação no revestimento do seu esôfago e do estômago além de provocar um relaxamento aí também do esofagiano e da Springer provocando sintomas de azia e queimação além disso algumas bebidas alcoólicas especialmente o vinho e a cerveja vai estimular a produção desse ácido pelo seu estômago aumentando o risco de azia viu gente outra boa dica para você já evitar bebida né as bebidas gasificadas isso mesmo gente as bebidas gasificadas como que energético água com gás e principalmente os vilões refrigerantes possui substâncias químicas para dar sabor como que o ácido cítrico o ácido fosfórico que vai aumentar a acidez do estômago relaxar o seu esofagiano piorando e causando sintomas de azia refluxo ou sensação de queimação além disso o gás carbônico que produz a efervência dessas bebidas é transformado em ácido no estômago provocando que um desequilíbrio da acidez estomacal e desencadeando assim os sintomas de azia e queimação no seu estômago e para finalizar a menta e a hortelã pimenta gente alguns estudos mostram que alimentos com mentas e hortelã pimenta ou balas ou chás mesmo quando consumidos diariamente ou em grandes quantidades pode sim provocar irritação no revestimento do seu esôfago e aumentar o refluxo gastroesofágicos e a sensação de queimação o ideal gente evitar o consumo frequente ou diário da menta do hortelã pimenta para não causar nenhuma piora ou sintomas de queimação no estômago evitar não falando para parar de utilizar né gente mas vamos diminuir né diminuir na frequência que pode ter certeza que vocês aí vão ter um bem-estar maior principalmente se você já sofre de queimação se você já sofre de refluxo se você já sofre de má digestão enfim nada como pôr em prática é a dica que eu falei que eu tenho certeza que essa azia essa queimação esse refluxo vai diminuir ou até melhorar de vez combinado comente aqui embaixo se você tem azia refluxo e queimação e põe em prática essas dicas aí que eu te falei eu tenho certeza que vai te ajudar obrigado mais uma vez gente por assistir o vídeo até o final vamos ler mais comentário vamos ver se seu comentário tá aqui será que você comentou vou ler só mais dois comentários que esse vídeo já ficou logo né vai ficar chato né tanto ficar ouvindo falar no vídeo de vocês né vamos ver aqui só mais um vamos lá é que você comentou um beijo para minha querida Ziza Oliveira que ela comentou no vídeo anisocoria causa de sintomas beijo Ziza perguntou Oi Renata tudo bem com você creio que sim beijo beijo meu amor tudo bem graça de Deus e você como é que você tá espero que você esteja super bem Ziza espero que esteja bem viu meu amor fica com Deus obrigado pelo seu carinho Ziza Oliveira muito bom bom vamos ver aqui só mais um gente eu acho que nem tem mas vou ler só mais um é um grande abraço para o meu amigo José Luiz que comentou no vídeo íngua na virilha pescoço oxílio que ele falou eu sinto tudo isso também ó meu amigo melhoras aí melhoras para você tá e um beijo para Nivanete também comentou nesse vídeo beijo Nivanete meu amor fica com Deus brigado José Luiz Nivanete muito obrigado por vocês comentarem aqui tá bom brigado vou ler só mais um agora no vídeo deixa eu ver se tem mais é no vídeo direito do portador né de artrite hematóide a Evanete Henrique Costa beijo Evanete que ela falou assim olha boa boa noite eu estou sofrendo com essa doença terrível e muitas dores pelo corpo todo força minha amiga força Evanete Henrique Costa já passou com o médico faz seu tratamento que vai dar tudo certo com a graça de Deus e é isso gente mais uma vez obrigado pelo carinho tá por você estarem sempre presente aqui nos vídeos do artrite que seja comentando seja deixando o like eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos do artrite mas não é inscrito se inscreva você vai gostar dos conteúdos aqui e gente não se esqueça de comentar o vídeo que tipo de vídeo que você quer ver sobre qual enfermidade ou então sobre dica de alimentação sobre qual alimento olha Renata faz seu vídeo sobre os benefícios do abacaxi sobre benefícios comenta bastante eu preciso muito a dica de vocês tá bom um beijo no coração aqui que todos com Deus até o próximo artrite hematóide muito além das juntas tchau tchau gente